Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Começando aqui com o novo contrato do mini índice, já parametrizado, bonitinho, calibrado o gráfico. O novo gráfico aqui é o M, atenção aqui com a mudança do contrato, vencimento aí agora. Amanhã a gente já opera esse contrato novo e vamos começar por ele aqui. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal. Vou deixar uma playlist aí para inscritos aí no canal. Então, se você não se inscrever, você não assiste o vídeo. Temos nossa sala ao vivo aí também, tá? Quem quiser entrar aí, www.sheik3.com.br Treinamentos também lá, tem um online, está acabando as vagas. Quem quiser aí participar, talvez vai ser o último que eu vou fazer aí do ano, tá? Não sei que o pessoal ficar pedindo demais aí, tá? Mas já está acabando as vagas também. E não está dando, né? O pessoal sabe que não está dando para fazer os treinamentos presenciais devido ao Covid e tal. Então, a gente já fez o... A gente já antecipou os primeiros três treinamentos presenciais e já fizemos o online dele. E muita gente ficou por de fora. Então, a gente já fez esse segundo aí, online. E as pessoas já se inscreveram e abrir mais vagas, tá bom? Se quiser, é só entrar aí. Para amanhã aqui, vamos começar no Mininds. Para amanhã. Ah, o pessoal perguntou de corretora. Deixa eu lembrar aqui. O pessoal perguntou de corretora. A galera usa Nova Futura Investimentos. É só entrar lá, www.novafuturainvestimentos.com.br 319, que é a PRI, né? Aí você entra lá, Futura VIP e tal. Ou fala que é do grupo nosso aí, obtém as vantagens, etc e tal. Forex também, está tudo na descrição do vídeo aqui, tá pessoal? É só correr aí para baixo aí. Entra lá no grupo, pega o material gratuito e vamos estudar. E vamos aqui rapidinho aqui para a gente observar o que a gente vai fazer amanhã. Tá? Amanhã o mercado aqui, ele pode... Ficando abaixo desse ponto aqui, a gente pode vir buscar a venda. Aqui é rompimento. Passou desse ponto. A gente vem com o rompimento buscando o fundo aqui, tá? Senão a gente fica consolidado, tá pessoal? Ele pode trabalhar a gente dando compras aqui e ficando consolidado nessa região aqui. Tá? Aguardando rompimentos a partir desses pontos. Basicamente aí você observa esses pontos para você ter a sua tomada de decisão. Tá? Estota sempre atrás da linha anterior. Tá? Às vezes fica alto por estar nessa consolidação. Mas basicamente você vai operar dessa forma, tá? A gente aguardar aqui se a gente vai pegar um rompimento legal na volta. Tá? Ou mais, tá? O rompimento ou de continuidade ou mais. Ou essa mais uma acumulação, né? Ficar mais um pouco acumulando, testando aqui. Tá? Mas a gente vai estar junto lá e observa junto com vocês esse movimento. Tá? Bem definido aqui. Tudo, tá? Já com a métrica do contrato novo. E a gente vai seguindo junto. Tá bom? E vamos dar uma olhada no dólar agora. Aí pessoal. No dólar aqui, hoje, a gente teve um... Teve uma venda. É que legal. Teve uma compra. Onde a gente podia ter, às vezes, segurado até o nosso alvo final. Só que o preço deu uma segurada a mais. E voltou a romper esse ponto. Esse ponto aqui é o nosso eixo aqui que vai manter a consolidação. Acima desse ponto aqui, a gente deveria comprar, né? Pra buscar esse alvo acima lá. Tá? Acima desse... Esse ponto é um ponto de entradas pra gente. Tá? É um ponto de decisão, né? Onde o resto a gente definiria os nossos stops. Aqui, nessa situação atual aqui. Esse preço, ele veio buscar um ponto de suporte. Onde ele ultrapassando esse ponto, a gente pode buscar... Este fundo, ele não conseguiu ultrapassar esse ponto. Voltando a partir desse ponto aqui. Vamos buscar esse ponto, onde ele pode corrigir. E depois dar um alvo de alta. Tá? Consolidou? Beleza, consolidado. Então, a gente vai aguardar a saída dessa consolidação aqui. E a definição desses pontos. Dá pra estar operando normal, paciente. E com os alvos longos, né? Com alvos longos, né? Inclusive, temos alvos longos aqui, tá? Aqui a gente tá no ponto de consolidação, né? Mas, por enquanto, operamos os suportes e residências definidos. E após... E tomadas de decisões a partir do eixo aí, né? O nosso eixo principal aí de suporte ou resistência, que uma hora ele tá no teste e voltando a virar suporte. Outra hora ele é rompido. Mas nada de confirmação de tendência ainda. Tá? O mercado lateral aqui nessa região. Então, a gente vai seguindo aí com vocês aí, no EAD e vai fazendo nossa grana. Lembrando que os stops aqui, os stops aqui, acaba ficando um pouco longo, tá, pessoal? O pessoal que às vezes vai fazer operação aqui, os stops aqui estão na faixa de 13 pontos. A gente começa a observar aqui, são stops aí de 13, 10 pontos, tá? Então, fica um pouco pesado aí pra quem opera setupzando aí stops, fica um pouco pesado. Se você não espera os pontos pra operação. Então, eu falei pra vocês que os dias poderiam ser difíceis aí, nessa semana aí, mercado lateral. Mas, assim, sabendo fazer, esperando os pontos, a gente pode pegar trades mais longos, tá? Trades mais longos, trades bons, como pegamos hoje no dólar aqui, tá? Muito bom esse trade no dólar, tá? A galera conseguiu segurar legal aqui. Lembrando que tem todo um trabalho aí pro pessoal segurar. Deu 50 pontos, a gente marcou aqui, mas deu 50 pontos aqui a entrada, né? Deu 50 pontos no alvo. Ah, todo dia pega isso? Não, tem dia que eu não pego, tem dia que eu não deixo a galera nem operar muito na sala. Eu mostro porque o mercado é um pouco mais difícil. Mostro os detalhes que você tem que tomar cuidado ali. E no dia bom, cara, a gente pega pra fazer dinheiro, tá? Lembrando que se você fizer um planejamento mensal, você consegue fechar sempre o seu mês bem legal, positivo. Galera que tá entrando, tá entrando muita gente no EAD. Muita gente se inscrevendo no EAD, muita gente acompanhando o mercado com a gente aí. Muita gente que já vem baleada aí do mercado. Já falo pra vocês, entrem, assistem nossos vídeos de gerenciamento, assistem os vídeos de conceitos. E dê uma semana pra você se acostumar ali e tal. Pra você começar a fazer dinheiro junto aí, pessoal. Do tempo que você vai crescendo o seu conhecimento, você vai fazendo o seu dinheiro, treinando, simulando e fazendo conta real junto, dá pra mesclar. A gente vai conversando e vai se ajustando aí. Tá bom, pessoal? Valeu. Um abraço, compartilha aí, dá like. Tamo junto. Até a próxima. Tchau! Tchau! Aplausos Aplausos